Os discípulos procediam e ele escrevia tudo. E lá em Atos 1, versículo 4, diz assim, E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Deixou voltar um pouquinho antes. Yeshua tinha ressuscitado e apareceu aos discípulos. E naquele momento de aparição aos discípulos, ele perguntou, Vocês têm comida para comermos? Yeshua se sentou com os discípulos para comer. E nesse momento em que Yeshua estava ali, conversando com os discípulos e comendo com os discípulos, ele teve esse diálogo. E disse assim, vou repetir, E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, Ele de mim ouvisteis. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, Não muito depois desses dias, Mas recebereis, versículo 8, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ponto. Essa é uma versão da tradução de Ferreira de Almeida, que provavelmente seja a tradução que a maioria de vocês tem aí nas suas mãos. Esse estudo, ele visa, ele tem como principal objetivo, uma abordagem analítica do que vem a ser esse batismo no Espírito Santo. Porque muitos de nós confundimos o que isso vem a ser. Lá em Lucas, se você for lá em Lucas comigo, o último capítulo do livro de Lucas, aqui em Atos, perdão, deixa eu voltar para Atos, aqui em Atos, Yeshua está falando com os discípulos acerca de uma promessa. Fique em Jerusalém, até que a promessa do Pai seja efetivada, seja cumprida. Nota-se que Yeshua está falando da promessa. Mas que promessa é essa, irmãos? Que promessa é essa? Vamos lá em Lucas, então, o último capítulo de Lucas, 24, capítulo 24, versículo... versículo 49, versículo 49 não, 45, deixa eu ver se é isso mesmo, Lucas, capítulo 24, versículo 44, 24, 24, 44, diz assim, e Yeshua lhe disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que cumprisse, que se cumprisse tudo, o que de mim, o que de Yeshua estava dito nos profetas, na Torá e nos Salmos, e disse-lhes assim, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Mashiach padecesse, e ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome, se pregasse o arrependimento, e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas, vós sois testemunhas, Yeshua falou com os discípulos, vós sois testemunhas, e no 49, ele diz assim, olhem bem, prestem atenção, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, olha a promessa que estava escrito lá em Atos, que eu perguntei que promessa era essa, e Yeshua vem explicar aqui agora, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do céu, do alto, sejais revestidos de poder, essa é a nossa tradução Ferreira de Almeida, até que do alto, sejais revestidos de poder, essa era a promessa do Pai, para os discípulos, que eles deveriam, antes de iniciar o ministério, serem revestidos de poder, mas olha como está escrito no hebraico, em uma leitura dos textos acima, nós podemos perceber que, a palavra revestidos de poder, no hebraico, significa, deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu estou falando e não estou mostrando aqui, aqui, revestidos de poder, no hebraico, a expressão corresponde a, tilebshu os, que significa, olha o que significa lá, olha lá, revestidos de força, vigor, coragem, proteção, glória, e esplendor, então a concepção, de que o Espírito Santo, vai te dar poder, a nossa concepção, o nosso dogma, de que o Espírito Santo, nos ia dar poder, para poder fazer todas as coisas, na verdade, o Espírito Santo, vai revestir, os discípulos, e o homem de força, vigor, coragem, de proteção, de glória, e do esplendor, de Deus, nós não estamos aqui, falando de línguas, falando de profecias, falando de qualquer coisa, fora, da glória de Deus, quando o Espírito Santo, quando a imersão, que a palavra certa é essa, não é batismo, é imersão, no Espírito, de Ruah Hakodesh, que que significa, Ruah Hakodesh, Ruah Hakodesh, Ruah significa, Espírito, Sopro, Ruah Hakodesh, Ruah Hakodesh, são duas palavras, Ruah significa, dor, da, dor, e Kodesh, significa, santo, então, nós temos aí, o Espírito, do santo, não é um Espírito, santo, como uma personalidade, é o Espírito, do santo, é o Espírito, de Adonai, não é uma personalidade, diferente, de Adonai, é o Espírito dele, é o Sopro, você quer ver, aonde eu vou te provar isso? Vamos lá em Gênesis, Gênesis, capítulo, 1, quando Deus ali, cria o homem, é 2, quer dizer, 2,7, quando Deus ali, cria o homem, acharam? Eu quero ver vocês, movimentando a Bíblia, eu tenho aqui anotado, mas eu não vou mostrar não, vamos lá comigo? Quem pode ler para mim? Dá aí, Francisco, para alguém ler para mim, não, mas tem que ser no microfone, é o pai, seu pai, vai lá, seu pai, tem que ser no microfone, senão, a internet fica sem ouvir sua voz, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas, o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente, muito bem, a palavra em hebraica ali, quando diz assim, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou, soprou nas narinas, ali Deus soprou na alma do homem, o seu ruar, o seu espírito, e com ele foram os seus atributos, quando Deus formou o homem, e soprou nas narinas do homem, o seu espírito, com ele, com o sopro, foram os atributos divinos, entraram dentro do homem, essa é a função, da imersão, no espírito, de Adonai, esse é o maior sentido, para nós sermos batizados, imersos, no espírito, do santo, fazer muito bem Francisco, Francisco já captou, minha mensagem, é fazer com que os atributos divinos, se exteriorizem, não é para falar línguas, não é para profetizar, desculpa Mirelle, vou falar mais baixo, está adianta, dormindo, não é para isso irmãos, nós valorizamos, algo, que deve ser valorizado, lógico, não estou falando para desvalorizar, não, entendam, mas eu estou, nós valorizamos algo, que é o menor dos dons, quando, Deus fala assim, é necessário, que o homem, seja batizado, na água, eu não tenho como falar, mais baixo Mirelle, eu não consigo, abaixo o microfone, quando Deus fala, assim, é necessário, Nicodemos, que você nasça, da água, e do Espírito, porque a água, purifica, e o Espírito, faz vir à tona, faz, emergir, os atributos, de Adonai, esse é o maior sentido, que Yeshua, disse para Nicodemos, Nicodemos, sem você, passar, pelo, pela imersão, no Espírito, do Santo, não tem como, se entrar, no Reino de Deus, mas, nós, fomos, doutrinados, a, a colocar, maior evidência, naquilo que é menor, quando Paulo mesmo, fala, ainda que eu falasse, a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu batesse o pezinho, se eu não tivesse o maior, dos atributos, de Deus, na minha vida, que é o amor, eu nada seria, vamos retornar, para a palavra, vamos esquecer, esse lero, lero, essa falácia, doutrinária, e vamos, atentar, para o que, verdadeiramente, importa, em nossas vidas, imergimos, na realidade, do Espírito, de Ruach, Hakodesh, eu vou falar, para vocês, uma coisa, eu não quero, que vocês concordem, comigo, pode aumentar, um pouquinho mais, o microfone, que agora, eu vou baixar, eu estava, conversando, ontem, com o pastor, e, nós estávamos, conversando, eu nem sei, como é, que começou, o assunto, eu não lembro, como que começou, o assunto, mas, nós estávamos, conversando, sobre, sobre, o comportamento, humano, né, sobre, um comportamento, humano, há, comportamentos, humanos, vocês, estão aqui, vocês, procuram, fazer o bem, mas, eu, que atuo, na área, criminal, por exemplo, eu vejo, quão, miserável, é o homem, o quanto, o homem, busca, o caminho, mais errado, e tortuoso, que ele, pode, buscar, a minoria, ó, é o, remanescente, como diz, as escrituras, é o, remanescente, que se, interessa, não é o, remanescente, que é justo, não, porque, não há justo, sobre a face, da terra, eu, estou, dizendo, que é o, remanescente, que procura, ser, justo, é o, remanescente, são, poucos, os que, procuram, justiça, de Adonai, são, poucos, se, eu, contasse, para você, a realidade, do dia, a dia, de uma, audiência, criminal, você, iria chorar, de, de tão, deturpado, de tão, mal, que é o, do homem, teve, um, lá, vou dar um exemplo, teve, um, lá, que vendeu, a mãe, para o, traficante, para, para, pagar, dívida, de droga, teve, lá, que cortou, a pessoa, em pedaços, todinha, separou, ainda, os pedaços, essa, é a realidade, do ser humano, eu, estou falando, isso, para impactar, vocês, mesmos, agora, eu, vou te falar, uma coisa, neste, ser humano, existe, e, cerrará, e, existe, o cerrador, dentro, de si, todos, nós, temos, os atributos, de Deus, sejamos, nós, os justos, ou ímpios, nós, carregamos, atributos, de Deus, dentro, de nós, todos, nós, até, esse, que rasgou, a pessoa, todinha, ele, tem, um atributo, de Deus, dentro, dele, só, que, esse, atributo, de Deus, está, dormente, apagado, o que, que, o Espírito, do Santo, vai fazer, quando, entrar, na vida, dessa, pessoa, fazer, com que, se, aflore, esses, atributos, de Deus, que, estão, apagados, dentro, dele, você, está, entendendo, porque, que, eu e você, precisamos, passar, pelo, pela, imersão, no Espírito, pelo, fogo, ruar, kakodesh, para, que, os, atributos, de Elohim, na minha, vida, Sandro, e, na sua, vida, na sua, vida, Ruth, na sua, vida, Cora, possam, ser, aflorados, Espírito, de Deus, Espíritos, de Deus, Espírito, Santo, a palavra, certa, é, Espírito, do Santo, quando, nós, visualizamos, uma tradução, falando, Espírito, Santo, é, como, se, você, estivesse, personalizando, tornando, personificado, o Espírito, de Adonai, e, não é, o Espírito, do Santo, faz parte, do, Santo, é, uma, coisa, só, você, já, viu, Deus, você, já, viu, Deus, responda, para mim, não, porque, Deus, é, Espírito, Ele, não, é, personalizado, Ele, não, é, uma, pessoa, diferente, Ele, não, fundamenta, uma, trindade, Ele, não, é, parte, de, trindade, Ele, é, parte, um, Deus, é, parte, integrante, de, um, Deus, e, aí, é, que, entra, a, nossa, confusão, a, nossa, confusão, João, João, Yeshua, disse assim, pois, João, emergiu, nas, águas, mas, vós, sereis, imersos, no, Espírito, Santo, do, Santo, após, esses, dias, e, recebereis, sobre, vós, o, esplendor, a, glória, divina, do, Espírito, do, Santo, e, serão, testemunhas, em Jerusalém, toda a Judéia, e toda a Samária, esse, é o versículo, como, ele foi escrito, no original, quem, aí, já ouviu falar, de Shentoube, Shentoube, de Matitiarro, já ouviu falar, Francisco, Shentoube, de Matitiarro, Shentoube, Shentoube, foi um judeu, médico, filósofo, que, no século, XIV, da era contemporânea, ele, encontrou, os manuscritos, mais antigos, de Matitiarro, de Mateus, escritos, em hebraico, e, pasmem, pasmem, há muitas alterações, e, uma delas, eu vou trazer, para você, leia, para mim, aí, no capítulo, Mateus, capítulo 28, 19, alguém, leia, para mim, Mateus, capítulo 8, versículo 19, esse, é o único lugar, de todas as escrituras, que você vê, a trindade, Mateus, 28, 19, que você vê, a trindade, Mateus, 28, versículo 19, quem pode ler, para mim, portanto, e de fazer discípulos, de todos os povos, batizando-os, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, batizando-os, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, este, versículo, é o único, que fundamenta, a doutrina, trinitariana, mas, vamos ver, como está escrito, no hebraico, encontrado, por, Shentobi, esse, esse texto, de Matite Arro, encontrado, por Shentobi, foi encontrado, em vários livros, anti-heréticos, ou seja, que, lutavam, contra a heresia, da igreja, era um livro, que era colocado, contra a heresia, da igreja, naquela época, e diz assim, portanto, o mesmo versículo, portanto, ide, fazei talmidim, discípulos, em todas as nações, em meu, nome, ensinando-os, ensinando-os, a observar, todas as coisas, que eu vos tenho, mandado, aonde que está, a doutrina, trinitariana, ele diz, fazei discípulos, em todas as nações, em meu, nome, em meu, nome, o nome, de Yeshua, mas Roberto, me fale mais, algum lugar, que você possa, fundamentar, contra a doutrina, trinitariana, vamos lá em Atos, né, Atos, você vê os discípulos, batizando em nome de quem? De Yeshua, você não vê os discípulos, batizando em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, você vê os discípulos, batizando em nome de Yeshua, vamos lá comigo, Atos 19, depois que eles receberam, que eles foram imersos, no Espírito, do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, eles começaram a missão deles, dos discípulos, e a missão dos discípulos, era a missão de trazer o, arrependimento, e batizar, e imergir, nas águas, aqueles que crerem, e disse assim, 19,5, está escrito assim, vamos no 4, não, vamos no primeiro, 19,1, enquanto Apolo, estava em Corinto, Paulo, Paulo, o apóstolo Paulo, Rabi Shaul, tendo passado, pela estrada, do interior, chegou a, Éfeso, aí achou, alguns discípulos, e perguntou-lhes, recebestes vós, o Espírito do Santo, quando crestes, a resposta, era direta, aos discípulos, ele não estava, perguntando, para qualquer outro, ele estava, perguntando, para, discípulos, recebestes vós, o Espírito, do Ruach HaKodesh, quando crestes, eu faço, a mesma pergunta, para esta congregação, recebestes vós, o Espírito, de Adonai, quando crestes, congregação, se você recebeu, os atributos, de Adonai, vão ser, evidenciados, na sua vida, se você, não tem, evidenciado, os atributos, de Adonai, é porque você, ainda não, não emergiu, no Espírito, de Adonai, é, muito profundo, isso, não é, aí, continuando, e perguntou, recebestes vós, o Espírito Santo, quando crestes, olha o que, que eles responderam, responderam eles, não, nem sequer, ouvimos dizer, que haja, Espírito, de Adonai, os discípulos, creram, sem saber, que existia, o Espírito, de Adonai, versículo 3, tornou-lhes, ele, Paulo, em que, fostes, batizados, então, responderam, no batismo, de João, que era um batismo, de, arrependimento, no batismo, de João, os discípulos, nós fomos, batizados, no Espírito, de João, porque nós não sabemos, no batismo, de João, porque nós não sabemos, sequer, que exista, Espírito Santo, que isso, fala no microfone, eles sabiam, que existia, eles sabiam, que existia, Espírito Santo, mas não sabia, o que era batismo, não sabia, o que era batismo, a imersão, do Espírito Santo, isso aí, imersão, do Espírito Santo, no versículo 4, obrigado, Rocha, no versículo 4, diz assim, Paulo disse, certamente, João, batizou, com batismo, de arrependimento, dizendo ao povo, que cresce, no que após dele, havia de vir, que era, Yeshua, quando, ouviram isto, foram batizados, em nome do, pai, do filho, e do Espírito Santo, foi isso, foram batizados, em nome de, Yeshua, para você ver, que, a epístola, de atos, dos apóstolos, bate, converge, com, o original, de Shentobi, Matityahu, é aí, que nós analisamos, as escrituras, é assim, que nós analisamos, fala, Atos 2, 37, Francisco, está me ajudando aqui, porque, esse tema, é um tema, que eu preciso de ajuda, 2, 37, 38, pode ler, meu irmão, ouvindo, ouvindo eles isso, afligiram em seu coração, e perguntaram a Pedro, e aos demais discípulos, que faremos irmãos, disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós, seja batizado, em nome de Yeshua, para perdão dos pecados, e recebereis o dom, Amém, batizou, em nome de quem? Yeshua, irmãos, eu trago isso para vocês, eu não quero, eu peço perdão a vocês, eu não quero que vocês entendam, que eu quero que vocês concordem comigo, eu não quero que vocês concordem comigo, eu quero que vocês analisem as escrituras, porque, nossos dogmas, tem que cair por terra, doutrinas humanas, tem que cair por terra, nós temos que viver a palavra, nós temos que encontrar nexo na palavra, porque só assim nós caminharemos, em um caminho, de verdade, de santidade, diante do pai, aqui já é Pedro, no capítulo 19, nós falamos Paulo, para vocês verem que, eles estavam unânimes, Felipe também, em atos 8, em nome de Yeshua, então, quando nós, abordamos essa situação, de que, o batismo, se dá em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, olha, a igreja católica, todas as citações de Eusébio, alguém sabe quem foi Eusébio? Eusébio foi um dos pais da igreja, Eusébio, um dos pais da igreja, traz o texto, dessa forma, omitindo, qualquer forma, trinitariana, o Eusébio, pai da igreja, um dos, pai da igreja, omite, qualquer forma, trinitariana, alguns, até mesmo, da igreja católica, admitem, ter inserido, essa forma, trinitariana, na nossa, na nossa, tradução, para você ver, aonde nós chegamos, fala no microfone, Francisco, me ajuda, tem algumas tradições, eu não sei dizer qual, eu acho que é a vida, esse, esse verso, ele está descrito lá, com algum asterista, dizendo que, este verso, não são encontrados, nos originais, mais antigos, isso aí, e é a única, é o único versículo, que você encontra, sobre, batismo do pai, do Espírito, o, 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 fala no microfone, o, 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 das traduções, da vertente, católica, católica, então, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso, nós temos que ter cuidado, mas nós temos que saber, que o Espírito, nós, nós, temos a carência, de sermos imersos, no Espírito do Santo, nós não podemos personalizar, o Espírito Santo, porque senão, nós incorremos, nesse erro, se nós falarmos, Espírito Santo, como uma pessoa, da trindade, nós estaremos cometendo, esse erro, nós temos que ter, que o Espírito Santo, é parte única, de Deus, quando ele soprou, ele soprou, da sua essência, no homem, e é por isso, que você vê, Alexandre, é por isso, que você vê, Rodrigo, que pessoas, eu vou até citar, o nome dele, que ele já me permitiu, citar o nome dele, pastor Cláudio Guerra, pessoas, que viveram, uma vida de pecado, uma vida, destruída, uma vida, de morte, e hoje, podem desfrutar, da palavra, do eterno, hoje, podem desfrutar, do convívio, com Deus, da intimidade, com Deus, por que isso, por que foi imerso, no Espírito de Adonai, e aí, o atributo, vem, o atributo, da misericórdia, o atributo, do amor, o atributo, da fé, o atributo, da eternidade, o atributo, da misericórdia, aflora, você quer ter, os atributos, de Deus, aflorados, na sua vida, seja imerso, no Espírito de Adonai, desde, que o Espírito de Adonai, fale, mais forte, na sua vida, e não, esses dogmas, que a igreja, há milênios, tenta, nos conduzir, eu, eu, eu acho, eu admiro, eu admiro, a palavra, mais preciosa, para mim, que mostra, a maior misericórdia, de Deus, nas nossas vidas, está escrito, em provérbio, em, Jeremias, Jeremias 31, 31, 31, 31, a maior misericórdia, de Deus, na vida do homem, você sabe, porquê, ele falou assim, olha, esta é a aliança, vem dias, diz o Senhor, em que farei, uma aliança nova, com a casa de Israel, e com a casa de Judá, olha, a deturpação, que a igreja, prega, nos dias atuais, farei, uma nova aliança, com a casa de Israel, e com a casa de Judá, não, conforme a aliança, que fiz, com os seus pais, com Abraão, Isaac, Jacó, não, porque aquela aliança, vocês, tornaram inválida, não foi Deus, que invalidou, não, o homem, tornou a aliança, inválida, mas, esta é a aliança, que farei, com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha Torá, eu porei a minha Torá, no seu coração, o lugar mais nobre, do ser humano, é o coração, Deus, de tanta misericórdia, de tanto amor, Ele põe, a sua vontade soberana, que é a Torá, no nosso coração, esta é a nova aliança, que Deus fez, porei a Torá, no seu interior, e as escreverei, no seu coração, aí eu serei o seu Deus, e você será, meu povo, não foi você, que escolheu Deus, para servir, não, Deus escreveu a Torá, no seu coração, meu irmão, a Torá, não está escrita, mais em papel, não é necessário, que eu te ensine a Torá, porque o Espírito, de Ruach, a Kodes, te ensina, Roberto, quando eu sei, que eu fui imerso, no Espírito, de Ruach, a Kodes, porque eu sei, que você pode estar, me perguntando isso, no seu interior, mas você não tem, coragem, para perguntar agora, né, mas eu vou te responder, quando, a sua intimidade, com Deus, é una, é indivisível, aí você foi, batizado, no Espírito Santo, imerso, no Espírito do Santo, é contínua, é como o batismo, em águas, é um ritual, de purificação, contínua, né, e aí, quando você tem, essa intimidade, com Deus, você ouve, irmãos, é impressionante, você ouve, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, eu vou contar, essa história aqui, que eu já contei aqui, uma vez, mas eu vou contar, porque teve gente, que não estava aqui, eu fui chamado, é, para visitar, uns primos, e a gente, jantar na casa, né, Márcia já sabe, Márcia riu, jantar na casa, de uns primos, que eu não via, há muito tempo, e aí, eu fui na casa deles, tal, levei minha esposa, levei meus filhos, e começamos a jantar, e tinha, vários pratos, né, na mesa, e um prato, chegou por último, e falou, ó prima, isso daqui, você vai amar, essa carne aqui, é saborosíssima, tal, aí eu falei, que carne é essa? Porque vocês sabem, que eu não como carne de porco, né, não, isso daqui não é porco, não, pode ficar tranquilo, nós sabemos que você não come carne de porco, nós vamos respeitar, ué, aí eu fui comer tranquilo, né, aí comi, a carne realmente, muito saborosa, muito saborosa, suculenta, e eu estou com fome, já estou até pensando na carne, aí, é, comi a carne, e depois ele chegou para mim e falou, você acabou de comer um porco, aquilo ali me deu uma, um sentimento assim, eu não fiquei com raiva deles, mas eu fiquei com um sentimento assim, poxa, eu não sei nem explicar qual foi o meu sentimento ali, mas eu não gostei, eu fiquei assim, poxa, vocês fizeram isso comigo? Mas tudo bem, ficamos na boa, conversamos, e continuamos a nossa comunhão ali, e tal, tudo direitinho, e depois vieram trazer um vinho, aí vieram trazer um vinho, oh Roberto, aqui, você toma um vinhozinho, eu tomo um vinhozinho em casa, eu tomo um vinhozinho, para dormir, que aí eu durmo com mais, né, e aí, tal, mas e aí, você toma? Eu falei, tá bom, vou tomar, aí quando eu virei a garrafa de vinho assim, estava escrito, caseleiro del diablo, mas não foi por isso que eu tomei o vinho não, porque o caseleiro del diablo é um vinho muito bom, mas não foi por causa do nome que eu tomei não, eu não tomei não, porque na hora que eu fui abrir o vinho, e derramar no meu copo, a voz soou no meu ouvido, não faça isso, e eu não entendi, porque que aquela voz estava falando, para eu não fazer isso, porque em casa eu fazia um vinhozinho, para dormir, e por que que ali eu não podia fazer? A voz disse, não faça isso, porque você vai ter problema, na mesma hora eu deixei o vinho lá, e falei, não, hoje eu não vou tomar não, e eu sei que aquela voz ali, foi a voz do Ruah Hakodash, porque na mesma hora que eu fui embora, desci, peguei meu carro com a minha família dentro, uma viatura policial, parou e fez bafômetro em mim, é ou não é a voz, e isso é coisa pequena ainda meu irmão, porque se nós estivermos imersos, no espírito de Adonai, algo maior vai acontecer nas nossas vidas, os atributos de Deus, serão imensuráveis em nossas vidas, onde você chegar ao lugar este, da glória de Adonai, você imagina os discípulos, batizando, você imagina os discípulos curando, você imagina os discípulos, fazendo muitas coisas que Yeshua fazia, porque eles passaram pela imersão nas águas, vamos esquecer profecias, não estou falando para desprezar não, estou falando, vamos dar mais valor, ao que realmente precisa ser valorado, porque hoje se discuta, ah, eu tenho o Espírito Santo, porque eu falo em línguas, é uma encarnação na vida da pessoa, olha, eu vou até tomar água aqui, é impressionante, as pessoas querem ser superior a outra, dizendo, eu tenho o Espírito Santo, porque eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo, porque eu profetizo, por que eu sou sapatinho de fogo? Não, você está caminhando no caminho deturpado, irmão, se você está pensando assim, nós temos que viver, o Espírito do Santo, dentro de nós, emergir, você sabe o que é emergir? Deixa eu trazer, a tradução do dicionário aqui para você, emergir, eu já estou acabando, porque Francisco hoje passou 20 minutos, então eu tenho menos 20 minutos hoje, isso segundo a doutrina que ele botou aí, então, deixa eu ver aqui, se eu botei aqui, eu botei aqui, cadê? Ah, está aqui, a expressão, ele vos emergirá com o fogo do Haca Kodesh, do Espírito do Santo, constitui uma promessa, feita pelo próprio Yeshua, emergir no fogo do Espírito Santo, do Santo, fazer entrar, fazer com que o Espírito penetre, no lugar mais profundo do ser humano, é isso que é emergir, você vê a diferença de batizar para emergir, batizar é como se você, é, emergir, mas, sair, aqui não, aqui o emergir é introduzir, é fazer penetrar, o Espírito do Haca Kodesh, penetrar, no lugar mais nobre do ser humano, para que aquela Torá, que Jeremias disse, que colocou no seu interior, seja vibrante, seja cumprida de forma vibrante, no ser humano, para isso, que nós, somos, chamados, Yeshua nos chamou, para sermos imersos, no Espírito do Santo, que você, possa ser imerso, no Espírito Santo, a cada dia, para que os atributos, de Deus, sobre a sua vida, sejam evidenciados, e a glória de Adonai, repouse sobre vós, para que onde você estiver, a luz de Adonai, brilhe, e outra coisa, a luz, ela não brilha, a luz não brilha, o termo certo, não é brilhar, o termo certo, é iluminar, meu celular, está brilhando aqui, está apagado, mas está brilhando, pelo reflexo da luz, ele não está iluminando nada, o certo, é, iluminar, aonde você vai, você tem que ser luz, para iluminar, porque aonde a luz ilumina, não há, trevas, que o eterno nos abençoe, não há, Deus notar, não há, não há.